Malu e Alice Oi pessoal, hoje nós estamos indo para o parquinho A gente sabe quem veio no parquinho com a gente? Vamos lá! Vamos! O que é isso? Já tá bem! Quem mais? A Malu! A Bênque é o Aipara! E agora? A Bênque é o Aipara! Quanta boneca no parquinho! Ai sim! E a outra veio pelo Aipara! Menina! Menina, vocês vão brincar no parquinho hoje? Sim! Vamos pessoal, brincar no parquinho com a Malu e Alice Com as bonecas hoje! Quanta boneca! Então vamos lá? Vamos! Já deixa o like pessoal! E grava no canal! Bora brincar no parquinho! Bora! E acabamos de chegar no parquinho! Olha lá o parquinho lá! Vamos lá brincar? Vem bastante criança brincando no parquinho hoje! Vamos brincar no parquinho com as bonecas! O.o.o.o!o.o.o.o.o.o!o.o.o.o.e.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.el mulcia! Desceram, coitadinhas, caíram Vamos descer a escorrega Vem, vem Quem vai escorregar agora? Um, dois, três e... A moça tá escondida A moça tá escondida aqui Alice, olha lá Todo mundo aqui olhando Que fofa Que divertido esse parquinho, pessoal Ai, que susto Vocês querem brincar bastante agora? Olha aqui as bonecas Agora vai descansar, vocês vão brincar Alice, é... É, agora é parquinho de madeira Nós estávamos no parquinho de plato Agora é de madeira Vai lá, olha a Malu Vai, filha Vai, filha Vai de mais uma vez Tenta mais uma vez Um, dois, três e... Olha ali, Samana ali, só Nossa... Nossa... E aí e aí Tenta mais... Tenta mais... Tenta mais... Tenta mais... Alice, está gostando do parquinho? Está legal o parquinho? Sim, sim, sim! Que sorte, Alice? Vai, mana! Senta, Alice, segura! Senta, mana! Só não bate no chão, vai! Está quente! Eita, vai, mana! Uhul! E a maluco conseguiu! Arrasou, filha! Está quente! Está quente! Vai, sabe aqui, mana, para descer com a Alice? Espera aí, Alice! Uhul! Uhul! Vai, querida! Vai, querida! Já! Uhul! Uhul! Vem, Malu! Vem, Malu! Uau! Cadê a Havana? Uau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL